E aí rapaziadinha Aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Arana tá tocando, mano Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que então Até se a buceta na pica, meu bem Você tá com o Jedi, não tá com mais ninguém Se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar É o de que eu pago com essa estuda É o de que eu pago com essa estuda A mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante É foda com essa mina vale mais que diamante Esse é o DJ Arana, o mais bravo da tropa É o DJ Arana, o mais bravo da tropa É o DJ Arana, o mais bravo da tropa É o DJ Arana, o mais bravo da tropa